O tratado de paz é oferecido pelos aliados para a Alemanha derrotada. Esse tratado de paz é extremamente desfavorável para a Alemanha, impõe uma série de obrigações que é quase impossível, enfim, ela vai sofrer o período de 1919 e 1933, é muito sofrido também porque as reparações de guerra são muito onerosas, são muito pesadas para a economia alemã. Então, uma parte do governo se desmantela no debate, foi 7 de maio, só em 28 de junho esse tratado de paz é assinado com todas as condições desfavoráveis para a Alemanha. Em 29 e 30 de julho de 1919 a Constituição é aprovada, sendo 262 votos a favor e 75 votos contrários, não foi uma unanimidade, mesmo tendo partido comunista alemão se recusava a participar, então eles não tinham delegados, eles não tinham delegados na Assembleia Constituinte. Mesmo assim, foram 262 a 75 contratos. Outros lados de contexto, há um pacto em 15 de novembro de 1918, ainda há um pacto entre empregadores e empregados, em que os empregadores, a análise é que os empregadores afastam a socialização da propriedade dos meios de produção, embora garantam a participação na administração dos sindicatos. Em 23 de novembro é aprovada, decorrência desse pacto também, o pacto chama Stine's Legging, decorrente desse pacto é limitada a jornada de trabalho a 8 horas diárias, essa limitação fica vigente entre finzinho de 18 e 1923, quando a crise e outras forças políticas fazem com que ela seja desmatelada e não haja mais esse limite. Pois bem, todo esse contexto para dizer que o que estava em questão, ainda em 1928, quando a Constituição estava às vésperas de fazer 10 anos, era uma análise sobre este momento histórico, sobre novembro de 1918, em quando a República é proclamada e, ato contínuo, a ala majoritária do Partido Social Democrata alemão decide acalmar os ânimos, abafar as manifestações, não avançar no sentido de uma socialização dos meios de produção, não avançar no sentido de uma revolução, tal como tinha sido a Revolução Russa, acalmar e parar na República Parlamentar e parar no estabelecimento de uma Constituição e foi por isso que nove é proclamada a República, doze são convocadas as eleições pela Assembleia Constituinte. E, enfim, é isso que estava em questão e agora a gente entra no Kirchheimer, qual era a análise, específica análise do Kirchheimer sobre esse cenário, sobre esse contexto. O que era a Constituição de Weimar na análise do início do período do Kirchheimer? Então, esse é um texto de 1929, chama-se O Problema da Constituição. Ele vai dizer que a Constituição tem uma pretensão impossível de ser realizada, que é a união de princípios constitucionais burgueses, democráticos, com princípios coletivistas e socialistas. E como ele identifica isso? Na primeira parte da Constituição, em que há o estabelecimento de um Estado tripartite, a separação de poderes em legislativo, executivo e judiciário, por um lado, e por outro lado, a segunda parte da Constituição, que estabelece direitos sociais. Então, direito ao trabalho, a função social da propriedade, direito à educação, direito à saúde, enfim, uma série de direitos, um repertório de direitos que, segundo a análise de 1929 e 30 de Kirchheimer, não poderiam ser realizados ou seriam incompatíveis com uma ordem de poder burguesa. Então, ele vai dizer que a Constituição de Weimar foi uma tentativa de compatibilizar aquilo que era incompatível. Uma ordem social e espiritual de classes dominantes que encontra seu lugar ao lado de exigências da classe trabalhadora. Essa conciliação que fica no meio do caminho entre dois projetos é uma conciliação sem futuro político. Nesses três temas, na análise da Constituição, na análise do Estado tripartite, poder executivo, legislativo, judiciário e, em especial, na análise do Parlamento, potência do Parlamento. E na tensão entre democracia e ditadura, mudanças de posição da obra do Kirchheimer, da postura teórica do Kirchheimer. Hoje, olhando para o meu mestrado e para os textos, talvez seja mais interessante, mais do que pegar, enfim, identificar a mudança, é entender e ouvir um pouco o que estava em debate, tanto antes quanto depois. Eu acho que, quando eu escrevi, eu estava muito com a tese de que o que veio depois era o que era bom. Então, a afirmação da democracia era melhor frente à ditadura, ou a afirmação da Constituição como um valor, enfim, mostrava uma evolução no pensamento do Kirchheimer, que é uma evolução absolutamente compreensível por conta da conjuntura. Eu não vou fazer aqui mais um parênteses sobre conjuntura histórica do fim da República de Weimar, já fiz no começo, não daria tempo. Mas havia razões estruturais e conjunturais muito importantes para essa mudança. Mas é muito interessante ver que em 1928, 1930, havia um debate sobre qual a melhor forma para dar vazão aos anseios de transformação da realidade. Havia um debate sério sobre se esse Estado parlamentar, sobre se uma Constituição, contribuíam para uma transformação da sociedade no sentido mais justo, ou se o direito era absolutamente prescindível e, enfim, não precisava, essa não era a única via, ou a Revolução deveria ter avançado mais na Revolução de 18 e as manifestações avançado mais antes de consolidar um projeto, cristalizar um projeto de sociedade numa carta constitucional, por exemplo. Mas, ainda no sentido da oposição de visões, é interessante ver que ele dizia em 1929, vai dizendo, vai, marie, depois, o texto que eu indiquei, vai, marie, depois, vai, marie, não, vaz, dan, que era incompatível, que a Constituição deveria escolher uma das partes, ou a primeira, que organizava os três poderes do Estado, ou a segunda, que garantia direitos sociais, e ele diz explicitamente, num texto de 1929, que chamou o Programa da Constituição, que era impossível compatibilizar essas duas partes, porque elas eram absolutamente incompatíveis. E, lá em 1932, num texto que chama Reforma Constitucional, que era um debate da época, estava se discutindo a reforma da Constituição de Weimar, ele vai dizer, explicitamente, aspas, para o Kirchheimer, contudo, nunca foi produzida a prova cabal de que as fontes de erro das relações políticas alemãs residiam apenas nas peculiares normas constitucionais da época, ou seja, não havia prova de que a responsabilidade do fracasso, entre aspas, da República de Weimar, seria a responsabilidade da Constituição, ou das características da Constituição. E ele vai dizer, a direção tomada por esse desenvolvimento da vida estatal, no âmbito de uma Constituição democrática, é dificilmente determinável de maneira prévia, ou seja, num Estado em que se afirma a democracia e que há espaço político para divergência e para tomada de decisões, é muito difícil saber de antemão quais vão ser os resultados efetivos de uma ordem constitucional. É óbvio que a ordem constitucional, ela estabelece objetivos, ela conforma uma moldura, mas ela não garante, a priori, qual vai ser o seu desenvolvimento. Não está escrito nela o fracasso ou não está nela o ovo da serpente, como se costumava dizer. Então, ele vai combater esse argumento de que a Constituição de Weimar, isso lá em 32, de que a Constituição de Weimar seria, por seu caráter cindido, por seu caráter conciliatório, a responsável pela derrocada da República de Weimar. O que estava em jogo na maioria dos textos, e aqui eu faço um apanhado de argumentos do Kirchheim, o que estava em jogo, então, era a avaliação, se a decisão lá de 1918 de convocar uma Assembleia Constituinte e de logo estabelecer uma ordem constitucional sem deixar que essas manifestações populares, esse povo que voltava da guerra armado e pegava em armas contra a monarquia, se realizasse como um todo avaliação de contenção e de cristalização quase imediata em uma ordem constitucional, a análise do que poderia ter sido a Constituição, que haveria um programa de ação, uma decisão de fundo que seria mais verdadeira e mais coerente com aquele cenário. já falei da Constituição cindido em duas partes, e uma outra questão que aparece muito forte e que permeia todos esses debates é saber se essa Constituição, ou uma Constituição, e daí ele vai tratar de outros exemplos históricos, ele vai tratar, por exemplo, da Constituição da Rússia, ele vai tratar da Constituição Italiana, ele vai tratar de outros exemplos históricos e ele vai se perguntar se esse instrumento jurídico, que é uma norma específica, que se chama Constituição, ele é capaz de transformar a realidade? Em que medida ele é capaz de transformar a realidade? Então essa é uma pergunta que permeia alguns debates do Keschreiber e ele vai dizer, ele vai acusar, em um texto, ele vai acusar a Constituição da Rússia de estar totalmente descolada da realidade e por propor um programa de ação muito distante da realidade que quer conformar, ela perde em efetividade, por um lado. E por outro lado, ele vai criticar a Constituição de Weimar por dizer que a análise de conjuntura do momento em que ela foi aprovada, a análise do Partido Social Democrático que conduziu o processo de aprovação da Constituição de Weimar, foi uma análise recuada em seus objetivos, foi uma análise tímida em relação à conjuntura histórica. A Constituição de Weimar poderia ser mais e poderia ter avançado mais no sentido da emancipação humana, da justiça social. O que ele conclui disso? Ele conclui que para se fazer uma Constituição é preciso uma boa análise de conjuntura. Uma análise de conjuntura que, de fato, olhe para a realidade e veja os potenciais de transformação que estão acenados para o futuro. A Constituição, ela estabelece objetivos de longo prazo, ela estabelece objetivos que aquela comunidade política quer alcançar no longo prazo, por um lado, mas ela também não pode ser absolutamente idealizada, absolutamente prever um programa que não tem nenhuma relação, nenhuma permeabilidade com o contexto em que ela quer regular, porque isso também faz com que ela perca efetividade.